São Caetano perdido no primeiro tempo, mas exatamente pela boa iniciativa de São Paulo. Achei o São Paulo inspirado, São Paulo determinado, um time que estava afim de jogar. A gente viu aí uma cabeçada do Alex Dias, uma defesa muito difícil do Luiz, o goleiro do São Caetano. Teixeira, você acha que o São Paulo quando parte assim para sufocar o adversário é um time difícil de ser batido? É, e o São Caetano também não tem hoje mais aquela defesa quase que inestudinável que tinha alguns anos atrás. Isso facilita um pouco o trabalho dos ataques. Mas há méritos muitos nesse ataque de São Paulo, até mesmo porque o técnico não escala o mesmo ataque sempre. E isso complica as defesas que não podem ver no cinema, no videotape, nos jogos, como é que joga realmente o ataque de São Paulo, dada a variedade de jogadores que entra no jogo. A gente está vendo aí uma cabeçada do Lugano na trave, nós vimos agora há pouco, uma que o Zé Luiz salvou em cima da linha praticamente. E agora o gol, lançamento do Mineiro, o Alex Dias. Eu durante a transmissão fiquei com a impressão que estava impedido o Alex Dias, mas errei. Olha lá como o Gustavo, na hora que sai o lançamento do Mineiro, o Gustavo dá condição para o Alex Dias. O Alex Dias mata no peito e com muita calma faz o gol de São Paulo. Impressionante como a cena muda para a gente, né, Noelio? Depois que a gente vê, né? No momento da jogada nós achamos que ele estava impedido. Aí às vezes começa a refletir nos meus tempos de trabalho experientes. Quantas vezes eu devo ter errado aí e ter passado uma informação? Todos nós, né? Essa é do Ricardo Oliveira na trave, né? Esse é o lance de pênalti, do Triguinho no Souza. Foi pênalti. Pênalti claro, o Jota também concorda. O Souza corta e olha o Triguinho, cotovelo na orelha ali do Souza, um tranco, né? Pênalti claríssimo. A gente fica pensando o seguinte, bom, o ápio de repente, mas e o bandeiro assistente que estava ali com a visão clara para marcar o pênalti, né? Esse é um dos raros ataques do São Caetano. Já no segundo tempo o Triguinho, de pé esquerdo, bate para fora com algum perigo para o Rogério Senna. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho